Bom dia a todos, uma grande alegria para nós do Sistema FamaSul estarmos reunidos aqui, em especial ao Celso, meu amigo da SFA, da Superintendência, representante do MAPA aqui no estado de Mato Grosso do Sul, Jaime Berruc, secretário de produção da Semagro. Muito obrigado, Jaime, pela sua presença. Em nome de vocês dois, agradecer a todos os colaboradores que fazem parte desse dia de comemoração, que é o reconhecimento internacional do nosso status quanto um país livre de febre aftosa com vacinação. Quero aqui saudar, de maneira muito especial, o senador Pedro Chaves, que veio aqui também para participar deste dia positivo. Senador, só para fazer uma lembrança de aproximadamente um ano, essas pessoas que eu nomeei, o Celso e o Jaime, estávamos aqui aproximadamente um ano discutindo Operação Carne Fraca. E eu vejo aqui também a presença do representante Abrazel, na qual nós tínhamos naquele dia a apresentação de todos os segmentos produtivos aqui do estado de Mato Grosso do Sul, todos os elos envolvidos na cadeia produtiva, para que pudéssemos minimizar os impactos do que aquela operação causou no estado de Mato Grosso do Sul e também nacionalmente no ano passado. E hoje eu fico muito feliz, em nome do Jaime, do Celso mais uma vez, em dizer do nosso avanço neste ano, senador Pedro Chaves, não só enquanto estado consolidado de produção de carne de grande qualidade, mas também do nosso país, um país que tem em seus 150, mais de 150 importadores dos nossos produtos, a grande referência de qualidade de carne. Quero também fazer uma saudação aqui ao Baís, que hoje, né, Baís, já está aposentado e aí o estado sempre contando com você, por mais que você esteja hoje já no seu merecido, na sua merecida aposentadoria, contando sempre com o trabalho que você pode colaborar a todos nos nossos setores produtivos. Começar fazendo uma saudação aqui ao deputado Enel, que esteve aqui conosco, mas infelizmente teve que sair agora de urgência para uma reunião na Assembleia Legislativa, deixando um grande abraço a todos, dizer que o deputado tem realizado um trabalho muito forte, foi o ex-presidente da Agraer e também tem desenvolvido um trabalho em conjunto com o nosso sistema farmacucenar, no atendimento das pequenas e médias propriedades. Fazer uma saudação aqui ao Ronei, na média da Embrapa, enaltecendo mais uma vez a importância, Ronei, da comunidade científica nesse trabalho que é desenvolvido. Por favor, Ronei, se puder ver aqui à frente também, você também é um grande participante, enquanto comunidade científica, daquilo que é desenvolvido aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Fazer uma saudação aqui ao meu amigo João Vieira, presidente do CRMV, muito obrigado, João, pela sua presença, destacando a importância dos médicos veterinários ou tecnistas neste status que conseguimos este ano. Juliano, lá da Brasel, presidente da Brasel, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, sempre em parceria, destacando a importância dos elos produtivos envolvidos, dos elos da cadeia envolvidos no setor produtivo. Nosso diretor tesoureiro, Luiz Alberto Moraes Novaes, mandi, nossa diretora secretária, Terezinha, nosso superintendente do Senar Mato Grosso do Sul, Lucas Galvão, muito obrigado pela presença. Juliano Chimardec, presidente da APROSSOG, Bato Grosso do Sul, muito obrigado, Juliano. Ao Flávio Zocchi, presidente do, gerente do negócio da unidade técnica do Banco Brasil, muito obrigado. Ao presidente da Ciclante Campurante, Antônio Curosa, muito obrigado. Ao presidente do MNP, meu amigo Rafael Gratão, também diretor da casa, obrigado, Gratão. Destacando aqui o importante papel que o Gratão tem desempenhado naquilo que temos buscado nessa diretoria, que é conhecimento, compartilhar conhecimento e trazer ao nosso convívio jovens que vão assumir os cargos futuros aqui dentro das instituições. Então, muito obrigado, Rafael Gratão, pelo trabalho que você desenvolve e pela grande parceria junto ao MNP. Não posso deixar de fazer uma saudação muito especial a cada um dos presidentes sindicatos. Fico muito orgulhoso em dizer sempre que essas pessoas que trabalham voluntariamente a favor do setor agropecuário, são pessoas que dedicam parte do seu tempo, da sua vida particular, para trabalhar pelo coletivo. Então, quero nominá-los todos, com a Cirguez Água Clara, Frederico Estela de Aquitauana, Moes lá de Anastácio, Ronan de Amambai, Edson Bastos de Aralmoreira, João Guilho, lá de Bandeirantes, Leandro Dindo, a senhora lá de Bela Vista, Altamir, Bataiporã, Manuel Agripino, Mapino de Bataguaçu, Marã de Carapó, obrigado Marã, Saturnino lá de Camapuã, Uifaquim, sindicato de Campo Grande, Zeca Alderã, recém-eleito, presidente do sindicato rural de Caracol, Luciano Leite, presidente do sindicato rural de Corumbá, Hermínio Pitão, dois irmãos do Buriti, Lúcio da Malha, obrigado Lúcio dos Dourados, Casote de Fátima do Sul, Márcio Margato de Iguatemi, Otávio de Itaporã, Zé Pereira, Jatei, Cristiano Bins, Maracajú, Cláudio Estralioto, Niuac, Thelma, lá de Nova Almorada do Sul, obrigado Thelma, Emerson, lá de Nova Andradina, Nilo de Paranaíba, André Cardinal, Quintino, obrigado Quintino, André Quintino de Ponta Porã, Henrique Ezói, lá de Rio Negro, Launil, Marquesane, Rio Verde, João Borges, Perenos, Ivan, Três Lagoas, Walter de Vicentina, Ronaldo, diretor, titular do Sindicato de Alcinópolis, Maria Inês Mourin, Delegada de Angélica, Marcelo Bertone, Sindicato Rural de Bonito, Ladislau Ferreira, Vice-Presidente do Sindicato Rural de Brasilândia, Roberto Beto, lá de Chapadão do Sul, obrigado pela sua presença, Pedro Sousa Junqueira Neto, de Alto Rado, muito obrigado, Armando Nocera, de Sindicato Rural de Naviraí, Ayrton, Sindicato Rural de Pedro Gomes, e, por fim, Presidente do Sindicato de Guia Lopes da Laguna, João Firmino. Sendo muito breve, eu gostaria de dizer que é uma grande alegria para nós, do setor produtivo, poder estarmos comemorando esse status de país livre, de febre aftosa, com vacinação. Lembrar sempre que, momentaneamente, talvez não tenhamos o impacto econômico que esse status poderia dar, mas, obrigatoriamente, é um passo que nós temos que ultrapassar para que possamos, sim, a partir do momento que formos considerados um país livre de febre aftosa, sem vacinação, atingir mercados que, economicamente, possam dar diferencial para nós, principalmente o mercado americano. Eu também gostaria de dizer, em relação ao Estado de Mato Grosso do Sul, o senador Pedro Chaves, segundo o Estado em produção de carne bovina no país, e o Brasil, hoje, o maior rebanho comercial do mundo. Isso são informações relevantes para nós, produtores rurais. Lembrando sempre aquilo que eu gosto de enaltecer, que são características necessárias para que possamos chegar nesse nível de status. Primeiro, produtor rural, nós, produtores rurais, empreendedores, que fomos aos mais longínquos estados e, dentro dos estados, aos mais longínquos municípios. Depois, Rômen, não canso de dizer, comunidade científica disponibilizando tecnologias de produção sustentáveis para todos nós, para que possamos aderi-las e implementá-las em nossas propriedades. Além disso, as instituições. E aí, Celso, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial à sua pessoa, porque eu tenho orgulho mesmo, enquanto produtor rural, de estar em um estado que tenha um sistema de vigilância sanitária federal que está sob seu comando, que é motivo de orgulho para qualquer um de nós, cidadãos brasileiros. E como está aqui em nosso Mato Grosso do Sul, imagine nosso orgulho sendo o Sul Mato Grosso do Sul. A você, Celso, os meus sinceros agradecimentos e compartilhe isso com toda a sua equipe, pela confiança que nós temos, pelo belo trabalho que é realizado pelo sistema de vigilância sanitária federal aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E aí, Luciano, Chogueta, presidente da IAGU, quero estender também à nossa vigilância estadual esses mesmos agradecimentos. Por mais que tenhamos inúmeros desafios e obstáculos, todos eles, de maneira conciliadora, estão sendo suplantados. E por isso, nosso orgulho, enquanto setor produtivo, de produzir uma carne de excelência com grande qualidade e tendo a total confiança no nosso trabalho realizado pelo sistema de vigilância, tanto estadual quanto federal. Por fim, dizer aos senhores que nós temos alguns grandes desafios e oportunidades nos próximos anos. Se pensarmos no curto prazo, imaginando a questão econômica, talvez não tenha um reflexo tão imediato, a não ser sim lá nos estados do norte, né, Celso, que aí vão entrar nessa mesma condição que nós já temos nesses estados, que aí sejam Roranga principalmente, Amapá, Pará, esses estados talvez tenham, nesse momento, momentaneamente, um incremento pela condição que eles vão entrar também, que é a mesma da nossa. Mas pensando no médio prazo, nós temos que pensar como produtores e aí imaginar que nós teremos automaticamente nos próximos anos um aumento de consumo de proteína vermelha. É natural isso. Nós temos lá na Ásia, principalmente na China, que é o país que mais importa produto do estado de Mato Grosso do Sul, aproximadamente 25%, secretário Jaime, depois Hong Kong com 23%, 22%, depois, se eu não me engano, é... qual é o terceiro... Mas independente disso, lá na Ásia, China e Hong Kong sendo quase 50% da nossa produção. E lá está a população que vai sair de uma condição de zona rural pra zona urbana, automaticamente elevando a condição econômica e social dessa população, que se converte em um aumento de consumo de proteína vermelha. Uma grande oportunidade a todos nós. E a nossa obrigação enquanto instituição é compartilhar cada vez mais conhecimento junto com a comunidade científica aos nossos produtores, pra que eles possam produzir cada vez mais com sustentabilidade, qualidade e continuar tendo essa grande imagem que temos quanto o estado e quanto o país de produtores de carne de grande qualidade, ao qual eu faço aqui um convite a todos. Hoje, aqui neste evento, no almoço, nós teremos, graças ao nosso amigo Nelson, presidente da Nouveia Precoce, que com bastante boa vontade nos cedeu o produto de melhor qualidade que temos no estado de Mato Grosso do Sul e todos nós poderemos compartilhar essa carne que é orgulho pra todos nós matogrossenses no nosso almoço após o nosso evento. Então, a todos, parabéns pela condição que temos enquanto produtores, parabéns Celso pelo trabalho desempenhado pelo MAPA, parabéns senador Pedro Chaves que tem desempenhado um trabalho muito bom e eu tenho que fazer referência ao seu trabalho frente a outro assunto, a outro tema de grande relevância pra nós que é meio ambiente, senador Pedro Chaves responsável pela relatoria da PL 750 e que tem dado a todos nós produtores rurais a oportunidade de contribuir tecnicamente com o projeto que hoje está sobre a sua relatoria. Senador, muito obrigado por todos os desafios que o senhor tem enfrentado e pela abertura que o senhor tem dado ao setor produtivo destacando aí sim aquilo que é consolidado pela comunidade científica, 86% do Pantanal preservado, sendo que 90% das propriedades do Pantanal na mão do homem pantaneiro. Isso claramente demonstra a nossa capacidade de produção viável e sustentável, um Estado que é modelo não só para o nosso país como para o mundo. Então, a todos os senhores, os nossos sinceros parabéns, incluindo a todos nós produtores rurais. Um grande abraço a todos. Aplausos Aplausos Aplausos